Fala, meu povo! Bem-vindos ao segundo vídeo da primeira temporada de Drácula, nova série original Netflix, inspirada nos livros de Bram Stoker. E tô adorando, porque é sedutor. Sim. Se você caiu aqui do nada, perdido no tempo e espaço deste YouTube nosso de cada dia, saiba que já temos o primeiro vídeo sobre o primeiro episódio da primeira temporada. São só três episódios, então serão três vídeos de Drácula. E eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui na descrição. Compartilhe com os seus amigos que estão adorando Drácula também. Eu tenho certeza que é um fandom que tem tudo pra voltar, tem tudo pra dar certo. É uma história que eu acho que tá conseguindo se adaptar e rejuvenescer da forma mais incrível e ainda clássica possível. Que assim como a série, ela está se rejuvenescendo com o sangue de pessoas devoltas. Sim. No primeiro vídeo a gente recebeu alguns comentários falando sobre algumas coisinhas da série e eu queria dar uma comentada geral aqui, mesmo que eu tenha respondido lá individualmente várias pessoas, eu quero já dar uma comentada geral do nosso posicionamento sobre algumas reclamações que estão fazendo sobre a série. Primeiro, 2020, todo mundo reclama de tudo mesmo. Então partindo desse princípio... Vida normal. Vida normal, tipo, é isso. Vai sair qualquer coisa e as pessoas vão reclamar. Litros. Muito. Esbravejando. Dizendo que a vida delas acabou por conta desse lançamento. Tanto no cinema quanto em streaming. Isso tá acontecendo o tempo inteiro. Então não se abalem. Continuem amando as coisas que vocês amam, a despeito do mundo inteiro parecer estar odiando, porque não é verdade. Outra coisa. Dois comentários que estão falando sobre, primeiro, a mudança de gênero de Van Helsing. Gente, 2020, de novo, superem, sabe? Eu acho que o personagem está acima do gênero e é muito mais importante você saber quem é esse personagem na história e entender a importância dele na história do que se preocupar se ele tem cromossomo Y ou X, porque isso não faz a menor diferença na sua vida particular. É, e faz uma diferença gigantesca pra contação da história. É uma história que tem um Van Helsing mulher. Isso. É isso. Lidem com isso. Ah, mas eu não gosto. Eu só prefiro homem mesmo. Fazendo as coisas, vai ler o livro. Lá você vai encontrar um Van Helsing homenzinho. E outra, a história tá preparando a gente pra ter uma abordagem diferente. Primeiro, ela fala assim, ó, eu estou falando a história do Drácula que você conheceu nas histórias antigas. Isso. O personagem Drácula sempre foi assim, foi retratado dessa forma. Sim. Aí você fala, ok, concordo. Eu tenho uma diferença aqui, eu botei uma Van Helsing mulher. Aí tu fala, por aí, mas as histórias do calçador, dos monstros, é sempre passado. Eu não tô contando essa história. É. Eu não tô contando. É, é. E a gente entende isso no segundo episódio. É. É outra personagem, é outra pegada. Ela tem os princípios de Van Helsing. Isso. Tipo, ela estuda muito, ela é conhecedora, ela é curiosa, ela tem ali os viés dela de entendimento. E uma conexão intelectual muito grande com o Drácula. Não dá pra você lutar de frente com o Drácula se você não tiver o mesmo intelecto que ele. E ele é um cara inteligentíssimo. Exato. Então, assim, superem. É uma mulher mesmo. E o segundo, que estão comentando muito, é sobre este Drácula da Netflix, dessa série, ser gay. Assim, gente... Sobre vampiros. É, deixa eu começar a explicar um negócio pra vocês que talvez estejam chegando no mundo dos vampiros agora. Ah. Os vampiros estão cagando se eles estão tomando sangue de um homem ou de uma mulher. É tudo presa. É. Pra começar. É tudo flor. É tudo flor. Ele fala sobre isso. Ele explica. É, não tem uma pessoa, não tem um... Não importa. Não, não importa. Sabe? Do tipo, ai, eu não vou chupar sangue de homem porque eu sou um vampiro hétero, sabe? Não é assim que funciona. Tá? Ele chupa sangue de qualquer pessoa que tá passando na frente dele. É comida. Aí, um segundo ponto sobre vampiros é que, em 100% das histórias de vampiros, você encontra orgias. Você encontra uma sedução muito grande entre ele, predador, e todas as presas que estão por ali. Em várias histórias, inclusive, que eu acho que pessoas que têm ali um viés mais homofóbico, talvez, todas essas pessoas que já viram um filme de vampiro mais antigo, viu cenas, por exemplo, em que tinha uma donzela com os seios desnudos, numa cama, com as pernas abertas, assim. E aí, o vampiro vem descendo, e aí ele morde, escorre sangue, aí ele sai lambendo o corpo dela. E ele vai até o meio das pernas dela, inclusive, e morde ali para sugar o sangue. Eu tenho certeza que, para os homofóbicos de plantão, essa cena tenha sido incrível. E um deleite. E não tenha passado pela cabeça dessas pessoas que Drácula, ali, é heterossexual. Ele apenas é normal. As pessoas tendem a pensar assim. Não saiba que o Drácula faz isso com homens e mulheres desde sempre. Só que, lá pelas bandas das décadas de 60, 70, 80, talvez, colocar um Drácula fazendo isso no homem fosse gerar muito mais comoção do que agora em 2020, que a gente acha que vive numa sociedade mais tolerante. Então, assim, só entendam que o que eles estão mostrando é o que eles sempre quiseram mostrar, mas nunca puderam. Não, e outra. Falaram sobre aquela cena, por exemplo, que o... Ah, esqueci o nome dele, do primeiro episódio. O Johnny? O Johnny. Que ele vê a noiva por cima, e a história dá a entender que era o Drácula por cima dele. Nesse segundo episódio, acontece exatamente a mesma cena, e eles explicam. Ó, presta atenção. Existe um negócio chamado o beijo do vampiro. E esse negócio já existiu em quase todas as histórias. Sim. O que é o beijo do vampiro? É uma alucinação que o predador dá na sua presa, pra que ela fique tranquila e ele consiga se alimentar. Pra que ele embarque na fantasia e sinta prazer com aquilo ali. E isso existe na natureza. Diversos predadores que injetam venenos, tem serpentes... Alucinógenos. É, que a presa fica ou paralisada... Inebriada. Ou tendo alucinação. Sim. E não sente ser devorada. Exatamente. Então, assim, gente, 2020. Ou vocês entendem o que tá sendo contado, ou parem de assistir coisas. Apenas... E eu não tô falando nem de preconceito só. Eu tô dizendo de ficar discutindo com o que a série tá explicando. É. Porque isso que a gente tá falando não é nem interpretação, não. Tá lá. Eu não tô nem exigindo que você pause e reflita. É só prestar atenção no que a pessoa tá falando ali mesmo. Exato. É só isso. Mas, enfim, esse segundo episódio trouxe um... meio que bateu o martelo de como Drácula vai funcionar. Sim. É uma história linear sendo contada através de contos. E isso é muito clássico, né? É muito bonito, assim, de você ver essa narrativa acontecendo numa série. Pelo menos foi até agora, no segundo episódio, foi isso que eles apresentaram. É. A gente vê... Começa a história, assim, sentido nenhum, do Drácula sentado com a Ágata, jogando o xadrez, e eles discutindo sobre o que aconteceu no navio que levou pra Inglaterra. E eles falam, peraí, não terminou o primeiro episódio assim. É. Não tem nada que link isso. E aí a história dá uma volta. E é linda a volta. É, e eles ficam contando, e eles ficam disputando o intelecto deles. Não, e esse segundo episódio, ele tem uma pegada de Sherlock por conta dos crimes que estão acontecendo no navio. E é muito legal porque, enfim, é a especialidade dos dois roteiristas, dos dois showrunners. E você tem uma pegada meio Doctor Who. É. Porque rola aqueles mistérios com cena, assim, de TAM, TARAM, virando assim. Então é uma parada bem clichêzenta mesmo. Sim, sim. E ao mesmo tempo, é muito clássico você fazer um navio, uma viagem pra Londres, enfim. É muito bonito e nostálgico você ver essa história acontecendo assim. É clássico e extremamente difícil de filmar. É, é bem difícil mesmo. Tem alguns planos mais focados, assim, que são bem complexos. Você fazer filmagens em navio. Em alto mar é praticamente impossível. Então aquilo não foi filmado em alto mar. E eles tiveram um recurso maravilhoso que foi a névoa. Então assim, o tempo todo a gente tá no navio. Aí parte de dia nublado, parte de noite. E aquela parada da fraqueza do vampiro à luz do sol, né? Você fica tipo, ué, mas ele tá andando ali de dia. Já tem a névoa. Mas a névoa protege do... Dos raios ultravioletas. E ele usa um óculos, tu viu? Um óculos escuro aqui do lado. Ah, cara, é muito maneiro isso. É muito legal. E ele é moderno numa época, cara, assim, tem tanto detalhe ali. E é com cuidado pra não descaracterizar o monstro que ele é. E era tudo que eu queria. Que não descaracterizassem o monstro. E ele em momento nenhum deixa de ser um monstro. É. Não, e assim, é muito legal porque a série tá conseguindo fazer um equilíbrio muito grande entre todas as versões de Drácula dentro do próprio Drácula. Às vezes ele é uma besta dentro de um lobo gigante, de um cachorro gigante. Às vezes ele é só um predador tentando realmente tomar o sangue ali e sobreviver e rejuvenescer. Às vezes ele é um cavalheiro encantador, como foi no início do episódio. Com aquela senhorinha alemã. Que ele dançou com ela antigamente quando ela era nova. E ela ficou a vida inteira apaixonada por ele. Nunca teve um amor por conta disso. E ele é um cavalheiro ali com ela, sabe? Em termos de... Ele deu prazer de uma última dança. De uma última dança. E é... Enfim, ele é sedutor desse jeito mesmo, né? É, pela visão dela, devia ter sido uma história romântica pra caramba, assim. Pra sempre, é. Ficou marcado na memória dela. E ele é sedutor com os homens também. E eu achei muito sutil da história trazer essa sedução que ele tem de convencimento. Quando ele vira, tipo, parceiro comercial de alguém que é muito ambicioso. E isso faz todo sentido. Então, em um episódio, a gente viu muitas facetas do Drácula. E o Drácula é isso. Ele não é linear. Ele não é... Ele não precisa ser um ser humano adequado a nenhum padrão. Ele é o que ele quer. Na hora que ele quer. Quando bem lhe entender. Então, isso é muito legal, né? E é aquela parada, né? Todo jogo de xadrez dele com a Agatha. É... Aí você vai pro jogo de xadrez e fica... Caramba, mas ele voltou pra Transilvânia. Não tem sentido aquilo, né? E aí tu fica se perguntando, se perguntando, se perguntando. Quando cai a ficha de que o jogo de xadrez é o beijo do vampiro que ele tá dando nela. E que pra ela, o que é inebriante, não é um ato sexual, é o conhecimento sendo passado, cara. Isso é fantástico. Isso é a prova viva do que significa a alucinação nessa relação do vampiro com a presa, né? E o final, Pandamente, que já demos nosso tempo ali de videozinho. Fale para a gente sobre o final. Então... Pandamente ficou tipo, oh my god! Então, o que é que acontece no final? Eu acho que pode surgir algumas dúvidas em algumas pessoas. O Drácula sai do caixão, ele estoura o caixão. Ele vai pra praia. Ele chega na Inglaterra, de fato, pela primeira vez. E aí, do nada, chega... A Agatha. Alguém parecido com a Agatha. Falando, poxa, conta de Drácula. Tu demorou pra caramba pra chegar, hein? Com o helicóptero na cabeça, vários carros parando. E roupinha moderninha. E roupinha moderninha. Roupinha atual. E o Drácula tá com a roupa dele normal, né? Aham. Na hora, o que eu entendi foi... Ele demorou séculos pra se levantar. E ela se tornou uma vampira. Ela soube, porque ela tinha conhecimento, ela soube gerenciar a transformação dela. Que é uma coisa que ela falou no primeiro episódio que nenhum vampiro conseguiu. Só o Conde Drácula. Exato. Então, ela é, tipo, a segunda... Vampira. Vampira e a segunda a conseguir administrar essa transformação, né? Então, ela, diferente dele, agora está séculos... À frente dele. À frente dele. Porque ela estava desperta, ela conviveu. E ela aprendeu mais. Ela sabe viver nesse mundo novo agora. Então, assim, eu acredito que podem surgir algumas dúvidas de que ela seja uma... Como é que é o nome? Discípula dele? Não, não. Seja uma... Ah, descendente. Descendente da Agatha Van Helsing. Eu acho que não é. Pode ser que a série... É que a gente não viu o terceiro episódio ainda. Então, se por acaso você viu, não conte pra gente aqui nos comentários. Aí, mas eu acho que a gente vai ver agora no terceiro episódio, o último, né? E o que vai deixar de gancho pra uma próxima temporada que tem que ter. Por favor, não cancela essa série. Nem terminou e eu já quero. Por favor. É um embate meio silêncio dos inocentes. Sim. Onde agora, nesse terceiro episódio, ele vai ser o prisioneiro dela. E ela vai tentar domesticar o Drácula. Não seria incrível? Seria incrível. É muito Steve Mothar isso, cara. Enfim, a gente vai assistir o terceiro episódio. Recadinho aqui pra galera que tá esperando. O terceiro episódio sai amanhã, segunda-feira, aqui no canal. Não vai sair hoje. E tem mais vídeo de N e o Ifani pra sair também no canal. Então, continuem com a gente que tem bastante conteúdo essa semana aí pra rolar. Beleza? Beleza. Beijo pra todo mundo. Bom Drácula pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.